Então, está pronto para a expedição à floresta? Fala sério, sou da Filadélfia. Para mim, a expedição à floresta é sair com uma mulher que não depila a perna. Bom dia para todo mundo. Sabem, rapazes, eu estava realmente ansioso por isso. Lembro-me de quando acampava com meu pai. Dormir sob as estrelas, escalar montanhas, ventos intensos que poderiam jogar um homem forte no chão. Eu não quero ir a nenhum lugar que tenha um vento que derrube o tio Fio no chão.